Ele supostou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu, todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra, ficou calado como cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã, foi preso, condenado e levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele, ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi ser lutado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, o Senhor Deus diz, eu fiz maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá a vida longa e verá os seus descendentes, ele fará com que o meu plano dê certo, depois de ter um sofrimento ele será feliz, por causa da sua dedicação ele ficará completamente satisfeito, o meu cérebro não tem pecado, mas ele sofrerá a partir de que muitos merecem e assim os pecados dele serão perdoados, por isso eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele recebeu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso, ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que fossem perdoados, aleluia, Jesus é o seu melhor amigo. Se concentra então nessa nossa oração, Deus é pai e amigo, nos acolhe totalmente, pensa agora em seu poder, só a fé nos faz crescer e renascer naturalmente e renascer naturalmente e renascer naturalmente.